Promovido por esse pessoal bem bacana aqui nessa casa Com tantos premiados que eu conheço, outros que eu não conheço, eu adorei conhecer Muito bacana essa interação, essa possibilidade de a gente ter contato e descobrir Pessoas tão interessantes que podem trabalhar com a gente até futuramente, pessoas das artes Mas eu tenho um poema pra falar, não é esse o objetivo, não é mais?